Vamos iniciar Acho que o meu telefone foi Aqui Eu vou compartilhar aqui Já estamos ao vivo Deixa eu abrir aqui no Youtube Vamos transmitir aqui também No Instagram Tá Vou pegar aqui Olá pessoal, boa noite Vamos aguardar Deixa eu dar uma limpada nesse microfone Enquanto isso eu vou Compartilhar aqui Eu vou Vou lá no grupo Compartilhar Com o pessoal a nossa live Vamos lá Abriu o volume Vou abrir o microfone Enquanto isso eu vou Compartilhar aqui Compartilhar Pessoal a nossa live Só vou compartilhar aqui pessoal Já vamos Iniciar a nossa live Continuar Nos quadros Deixa eu ver aqui Grupo Vamos ver mais Então é isso aí Já vou compartilhar Aqui Nós já vamos iniciar Aqui Vamos lá Quem que tá aqui Silvana Quem que entrou aqui Silvana Silvana Marelin Entrou Gêna Davies Lojo Maria Torres Advene Cantuari Marga Valtric Vamos lá Pessoal Já vamos iniciar aqui Vou compartilhar aqui Só O pessoal aqui Nós vamos Já inicia a nossa live Esperar o pessoal chegar Só um minutinho Então o pessoal já tá chegando Aí Compartilhar Vou apiar o textinho Aqui Aqui O pessoal tá chegando Só aguardar o pessoal chegar aqui Já vamos iniciar Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Então é isso aí pessoal, nós trabalhamos nessa parte, na última aula, trabalhamos aqui, fizemos um pouco aqui essa parte também, aqui nesse Instagram aqui. Agora vamos trabalhar esse plano mais próximo aqui, tá bom? Então para isso nós vamos pegar um tom verdinho mais claro, vamos jogar uma luz aqui, eu vou até virar aqui para quem está no Instagram para ver melhor aqui. Então eu vou começar a trabalhar aqui, então vamos lá. Vou pegar um tomzinho de verde, eu vou pegar aqui, eu vou pegar aqui, eu vou pegar aqui, eu vou usar um pouquinho de óxido de cromo verde na mistura aqui, então eu vou colocar óxido de cromo verde. O que mais? Vou pegar um pouquinho de amarelo ocre, deixa eu pegar aqui embaixo. Amarelo indiano? Esse amarelo indiano? traz lá, faz um favor um café vamos pegar um pouquinho de amarelo o ocre vamos começar estou colocando as cores na paleta para a gente já dar início está bem frio, hoje esfriou bem vamos lá vou acrescentar um pouquinho de de verde, ver se vou colocar aqui na paleta também um pouquinho de verde, ver se verginho vou usar um pouquinho de laca de garança, tem um vermelhinho aqui vamos pôr aqui um vermelhinho a gente vai precisar fazer algumas misturas eu vou deixar aqui também quem que está aqui deixa eu ver deixa eu ver aqui, tem bastante pessoas aqui, higiena d'ávis francinaldo entrou cigana cigana joni é isso aí pessoal vamos continuar aqui nosso trabalho aqui cafezinho é bom é bom esse café? não tomou um cafezinho aqui vamos lá vamos lá pessoal pessoal que está no instagram e quiser entrar no youtube lá está melhor para visualizar vamos lá eu tenho um azul mais escuro que é um azul da prússia né vamos colocar um pouquinho de azul da prússia também vamos lá opa essas tintas grudem as cola a tampa ali ó vamos lá um pouquinho mais de verde azul né nossa vamos lá vamos lá vamos continuar vamos continuar então é isso aí gente vamos primeiro passo vamos pegar aqui um óxido de cromo verde bom eu tenho um pouquinho de óxido de cromo verde é, estou cuidando aqui um pouquinho de ocre um pouquinho de verde um pouquinho de verde ver se não pode deixar eu cuido aqui pode deixar é, pode deixar aí obrigado é então vamos lá vou pegar esse verdinho aqui eu vou agora começar aqui clarear vou clarear algumas partes aqui né fazer uma vamos lá muito claro muito claro muito claro pessoal muito claro vou escurecer um pouquinho mais então vou jogar um pouquinho mais de verde vestido na mistura e um pouquinho de vermelho tá vou deixar um tom mais queimadinho eu vou começar com um tom um pouquinho mais escuro vamos usar um tom um pouquinho mais escuro aqui para depois a gente vir clareando tá vamos fazer pequenas batidas dá para ver bem aí pessoal né vamos fazer aquela parte ali pegar esse tom mais óxido também aqui vamos marcar essa parte né trabalhar a mãe a mãe e o Arthur mãe tá assistindo aí a live que legal vamos lá cadê olha lá olha lá pai entra aí chega aí pessoal esse aqui é meu pai ele veio aqui passear né tá visitando a gente aí lá do Mato Grosso do Sul olha lá o Arthur tá lá assistindo lá ó o netinho e a dona Creuza manda um abraço pra eles lá em Nova Andradina abraço pra vocês aí ó pra todo mundo aí pessoal aí que tá assistindo abençoa vocês aí tá aí na eles estão assistindo lá pai o Arthur vamos lá vamos fazer essa parte aqui como a tela é grande né pessoal então é bastante espaço aqui pra preencher eu vou até fazer um tom mais escuro pra intercalar aqui eu vou pegar uma azul da Prússia com com vermelho porque é ah sim com certeza 8 horas lá tá ali mais Liliane Honda boa noite boa noite Liliane seja bem-vindo aí pessoal aqui do Instagram pessoal quem quiser entrar no YouTube ali é melhor pra visualizar tá pessoal deixa aí nos comentários de que região vocês são tá bom Liliane Honda mandou um valor no superchat aí da onde que você é Liliane? só pra ver aqui o valor eu vi que é uma moeda diferente né pelo jeito JPY800 aqui Liliane de que lugar você é? fala pra gente aí o pessoal que tá aí no no canal assistindo aí o sol tá bem frio hoje né pessoal mudou a temperatura né vou puxar minha mesinha aqui tá bom? vamos esperar aí o pessoal hoje tá com acho que tá meio com frio né porque hoje tá geralmente tá muito friozinho né não o pessoal tá chegando aí né mas vai chegando o pessoal tá chegando tá onde eu tenho que ir trabalhar mas com certeza assisto mais tarde obrigado ô Liliane de que lugar que você é? fala pra gente aí tá bom? obrigado aí ô Liliane pela ajuda tá bom? pela contribuição aí com o canal aí tá bom? pelo superchat mas vai ficar gravado tá Liliane mas vai ficar gravado tá Liliane? depois você pode vir e assistir vai tá gravado então vamos lá então pessoal vou ter que jogar um tom mais escurinho vamos escurecer aqui vou pegar um tom mais azuladinho depois para jogar aqui por baixo tá? que eu vou escurecer ele balança demais não tem problema não não cai não porque ele tá apoiado lá é muito grande esse quadro né até o espaço aqui para guardar ele para colocar ele aqui deu trabalho muito grande o quadro quase não coube no ateliê aqui então isso aí pessoal vou colocar mais um pouquinho de azul vou colocar mais um pouquinho de azul azulzinho da Prus azul cobalto tá? vou usar um azulzinho cobalto misturando com um pouquinho de verde ver se eu vou fazer um um tom mais azuladinho para fazer escurecer né? deixar um tom mais frio onde tá sombra eu jogo um tom mais clarinho só na luz então vou acrescentar um pouquinho aqui de azul vamos lá vamos a obra né? vamos lá pessoal muito frio hein? tá bom para tomar um vinho eu gosto de tomar no frio né? esquenta mas nem lembrei de comprar né vai? dá uma esquentada aqui vamos lá pessoal 時 mais azuladinho Foi? Ah, é verdade A Liliana adquiriu o curso, Liliana? Muito obrigado, viu, Liliana? Eu agradeço Então vamos lá O que você achou do curso, Liliana? Está gostando? Vamos aqui A gente tem que jogar um tom mais frio Bem azuladinho, pessoal Que é a parte de sombra, tá? Geralmente na sombra a luz é mais fria Fátima Carreiras Boa noite, professor Boa noite, Fátima Seja bem-vindo Vamos lá, pessoal Vamos chegando aí Está bem friozinho Eu vou agachar aqui que é melhor Oi, pai, pode falar E se eu apago lá Apaga as luzes aqui Não, é bom assim Está bem claro, né? Tem que estar bem iluminado Está bom Aqui, gente Eu vou escurecer mais Bem escurinho Está bem sombra Bastante sombra, né, pessoal? Aqui tem que ser bem escuro Agora nós vamos clarear, tá? Por enquanto é isso aí Deixa eu pegar um negócio Eu vou pegar o meu celular Eu vou abrir outra live aqui Deixa eu ver Está lá no TikTok Vou apoiar o celular ali Dá para começar Vamos lá Vamos lá Ativar aqui o volume A bateria vai aguentar Vamos lá, então Agora nós estamos no Instagram, YouTube e TikTok Aqui, abriu o TikTok também Deixa eu ver aqui Dá para ver bem aqui a pintura? Eu estou Deixa eu virar para o canto aqui Vou fazer mais para esse lado aqui Vou ter que estar ajustando aqui Opa Só ajeitar aqui Não é que dá para ver bem Eu trabalhando aqui, né? É Então é isso aí, pessoal Vamos continuar com o nosso trabalho aí Quem que está aqui Fátima Carreira Domingos Sávio Está chovendo aí, professor? Não choveu Deu uma ventania Ontem choveu Mas está bastante frio, viu, pessoal? Hoje esfriou bastante Domingos Sávio Oi Tudo bom? De volta aí Obrigado, Domingos Então é isso aí, pessoal Estou aqui no TikTok também Se o pessoal quiser entrar no YouTube Tá, pessoal? É Márcio Monteiro Arts Digita lá no YouTube Márcio Monteiro Arts Você vai acessar lá O meu canal Tá bom? Então vamos continuar A gente está fazendo essa paisagem aqui Ela tem 2 metros e 2 metros e meio por 1,30 Então vamos lá Então aqui, pessoal Vamos continuar Tenho algumas cores aqui Estou trabalhando com tintas acrílicas Eu coloquei um pouquinho de azul Com um pouco de verde V-Se Aqui Azul Azul cobalto Azul cobalto Verde V-Se Tá bom? Eu vou fazer aqui Pintar a parte de baixo Que é a parte mais escura Só abaixar o volume Muito bom Vamos lá Então vamos lá, gente Baixa o volume, por favor Vamos lá Só baixar o microfone Do celular Domingos Ei, eu enviei para o Zap Uma foto de teus Enviei para o teu Zap Uma foto de Teus quadros Só que a imagem Não está inteira Eu queria que enviasse Completo para mim Tudo bem, Domingos Qual quadro que você quer Que envia, Domingos? Vamos fazer aqui em cima Agora, pessoal Vamos trabalhar Pode estar batendo Bastante essa tela Mas não tem problema, não Faz um barulhinho, né, pessoal? Vamos lá Então é isso aí, pessoal Vamos Trabalhar nessa paisagem aí Uma paisagem Opa Com bastante detalhe, né? Vai demorar um pouquinho Mas vamos devagarzinho Fazendo aí, tá bom? Aí vocês vão estar aí Acompanhando aí Vou estar com vocês aí Direto aí fazendo Quase todo dia, né? Tem que terminar essa paisagem Que tem outras para começar Tá bom? Fátima Carreira Mostra seu pai Para a gente conhecer Vem aqui, pai Fátima Conhecer aqui Eu falei com você Ontem eu falei Que tinha que buscar o senhor Na rodoviária lá O senhor estava vindo Vem aqui Olha lá Esse aqui é meu pai, pessoal Né? Tudo bem? Parecido Vocês aí Então Sou pai desse garoto aqui, né? Sei Já tem mais de 25 anos Na pintura Faz tempo Já comecei novo Então Graças a Deus Que tem esse talento, né? A gente tem que querer E ele quis E aconteceu, né? E assim ele está passando Aquilo que ele aprendeu Para vocês, né? E geralmente Quem esforça Acontece, né? Através do nosso querer Porque nós temos que querer, né? Quando a gente quer As coisas acontecem Ele que escolheu Está aqui Passando essa sabedoria Para vocês, né? Obrigado, viu, pessoal? Isso aí, né, vai? E vamos trabalhar, né, vai? Vamos pintar Vamos pintar, gente Vamos pintar aqui Vamos lá Opa, bateção, hein? Vá Oi, pai Quer pintar um pouco, pai? Pinta um pouco aí Isso aí Quem que está ali? Domingos sabe Enviou para o meu zap? Depois eu vou dar uma olhada Viu, Domingos? Hoje estava bem corrido, Domingos Eu nem olhei, quase Às vezes Tem dia que não dá tempo Nem de olhar o zap, tá? Mas eu vou olhar depois Ah, o Domingos falou Que o senhor ainda é novo Será bem? É, o pai é, não 71, né? 71 anos, pai Vai fazer É, olha lá Eu tenho 71 anos Meu pai está fazendo Tá, padre? Agosto, 71 É Então vamos lá, pessoal Vamos continuar aqui Vamos fazer essa parte aqui Aqui também, né, pai? Bate bastante isso aqui, né, pai? Barulheira Tá bom Tem que preencher tudo isso aqui Depois a gente começa a clarear, né? Detalhar Mas primeiro tem que Pincelar tudo aqui, pessoal Idade da Fátima Você tem a idade da Fátima Foi a idade do senhor Fátima Carreiras Seguidor aí do canal, hein? Tá vendo a live Vamos lá Opa Opa Olha aqui no Tik Tok O pessoal também está aqui É isso aí, pessoal Vamos continuar aqui Na nossa pintura, né? Pode parar É, o pai é o gaiteiro, né? É, é O pai é o gaiteiro, né, pai? O pai gosta de gaita E o pai gosta de tocar gaita, pessoal Tem uma gaita lá, né? Meu pai tem uma gaita Quantos? 80 baixo, né? Ele gosta de tocar gaita, meu pai É Universal? O pai já teve várias, né? Quantas gaitas o senhor teve? Umas 5 gaitas? É isso aí, né? Vamos escurecer aqui E tem que ir clareando devagar, pô Começa bem escuro Não pode clarear de uma vez aqui Vamos pincelando Tendo formas, né? Depois nós vamos pincelar Pega um pincelzinho pequeno Vamos sobrepor essa mata aqui por cima Ela tá na frente, né? Ela tem que estar Sobreposta Dá pra ver bem ainda, pessoal Do TikTok aí e tal Opa Aqui quase tem que pegar um banquinho, pessoal Pelo tamanho aqui Né, velho? Tem que quase pegar um banquinho aqui pra trabalhar Aí Ficou bom, né? Vou pegar um tom mais escuro ali Vou escurecer ali Deixa eu ver aqui Vou montar os troncos Depois eu venho dar uma luz ali Lindete Lindete Boa noite Primeira vez assistindo sua Live, né? Obrigado, Lindete Seja bem-vindo De qual região você tá falando Do Brasil aqui Ou não sei Pode ser também de outro país, né? Ei, Márcio Teu pai sabe pintar Quem mais De teus parentes sabe pintar também Aqui O Domingos É Quem pinta Meu pai Ele não Ele não pinta, não Ele faz umas garças De De cimento Uns artesanatos, né? O pai faz lá, né? Ele tem umas garças Essas coisas Que ele gosta de fazer, né? Ele gosta de artesanato, né? Assim O pai gosta de fazer artesanato Assim Às vezes ele tá fazendo uns vasos De cimento Umas coisas assim Ele sempre que tá fazendo alguma coisa, né? É bom pra se ocupar, né? É ele Aí tem meu primo Tem um primo meu que desenha Assim Ele pinta também um pouco Mas ele não Ele não Ele não se dedica Assim Eu falei pra ele Se ele fosse se dedicar Sempre eu falo pra ele Mas ele não Não leva a sério Mas ele é bom também Tem talento Pela minha idade, né? Eu tenho uns 70 Eu falei Eu fui 27 Trabalhava na cultura Fossei Pode ficar muito parado Fazer exercício, né? Alguma coisa Alguma coisa, né? Isso De estrava É Eu posso fazer Se ocupar a minha Tá certo Tem que ser assim mesmo Se ocupar, né? Alindete de Praia Grande Baixada Santista Cristiano Mignanelli Boa noite Depois Quem tá aqui Cristiano Mignanelli Márcio Essas tintas Que está usando É acrílica Você dilui Ou tira do pote E manda para a tela Não seca rápido Cristiano É Tintas acrílicas Eu Eu diluo Ela na água Ela seca mais rápido Viu? Ela seca mais rápido Mas é tranquilo Ela dá um tempo De você trabalhar, né? No caso aqui A parte mais complicada É a parte de céu Parte de água Assim, né? Que você precisa De um tempo Para ela secar Para ela não secar, né? Aí fica um pouco difícil Mas aí para isso Eu uso o Medium Acrylic Vou colocar aqui para vocês Ele retarda a tinta, tá? Ele demora um pouquinho mais Então você tem um tempo Para trabalhar Mas ele seca mais rápido, tá? Do que o O óleo Passar aqui Eu vou fazer aqui Bem escuro Vou engrossar aqui Os troncos, gente Que nós vamos Como é uma árvore grande, né? Então os troncos aqui São bem Tem que engrossar mais Vamos fazer ele mais Todo retorcido Depois nós vamos usar Espátula para clarear Vamos lá Aqui fica ruim Que eu fico na frente, né, pessoal? Não sei se dá Para vocês verem bem aí Adoro suas aulas Obrigado, Domingos Domingos Que legal Não vejo a hora De um dia Arrumar dinheiro E ir conhecer Você, professor E todos aí Tem que vir, Domingos Vem aí Fazer uma visita Para a gente Vai ser bem-vindo Que lugar você mora mesmo, Domingos? É na Bahia? Que lugar? Eu não lembro mais a região Que você falou ali Opa E não pode tremer, pessoal Na verdade Pode tremer, né? Porque aí fica todo Cascudinho O galho, né? Então, você pode Vocês observam aí Que eu dou uma tremidinha na mão Para ficar mais assim Irregular o galho, né? Então, vamos lá Vamos deixar esse tronco aqui Bem Bem grosso, né? Eita Nossa Olha aqui Olha o acidente, pessoal Agora que eu percebi Olha o acidente Mas não tem problema, não, viu? A gente dá uma limpada aqui, ó É Só limpar aqui Depois aí Já saiu, já Depois nós vamos trabalhar ali, né? Tá só no fundo Não tem problema, não Faz parte É Então, é isso aí, pessoal Quem tá no Instagram aqui José Tem uns nomes aqui O pessoal tá Mas é isso aí, pessoal Vamos trabalhar aqui Continuar Tá bom? No Instagram, não Aqui no TikTok Aqui é Instagram Uma médium Santana Pessoal, quem quiser entrar no YouTube Lá, tá no meu canal É Márcio Monteiro Arts Lá é melhor porque a tela fica na horizontal Tá bom, pessoal? Então, vamos lá, pessoal Vamos continuar Deixa eu ver quem tá ali Domingo Domingo Sávio Moro no Crato Crato Ah, o Domingo mora no Ceará Eu achei que era Bahia, Domingo Desculpa Crato, Ceará Vizinho da cidade de Guazer do Norte Terra do Padre Cícero Ah, Ceará Por quê? Obrigado Coração Ah Aula Aqui, pessoal Eu vou fazer ele mais escuro Depois eu vou jogar uma luz, tá? Depois eu vou jogar espátula Vou deixar um tronco mais cascudo Vou criar uma Uma texturinha, tá bom? Vai ficar bem bacana depois, tá bom? Ah, ô Você mora no Cítio, Domingo? Que legal, hein? Morar no Cítio é muito bom, né? Meu sonho era morar no Cítio Sabia, Domingos? É grande a cidade aí, Domingos? Ou a cidade pequena? Também Também Por esse aqui Eu tinha marcado aqui Mas eu vou deixar mais escuro Depois nós vamos jogar uma claridade, né? Vai ficar bem melhor Vai aparecer bem, né? Deixa eu ver aqui Cristiano Magnelli Se fosse tinta óleo Ia dar trabalho A gota de tinta Aí uma vantagem da acrílica É verdade O acrílico passou ali Limpa, né? Ele já Aí se fosse a tinta óleo Aí eu ia limpar com Com o próprio óleo, né? Pega um paninho com óleo mesmo E dá pra passar Limpa também, pessoal Tranquilo, tá? Vamos lá Escurecer aqui Tranquilo, vai ficar bonito, viu? Depois de pronto, pessoal Vai ficar bem bacana Vou fazer uns galhos Mais pra cima aqui Galho mais grosso Desengrossar essa árvore aqui Vou deixar um pouco Pra ela mais grossa, gente Nós vamos trabalhar nela Fazer uns Detalhar bem, né? Também Depois eu vou cobrir Tranquilo Agora Vou fazer um tomzinho Pra gente dar uma Uma clareada nela, tá bom? Deixa eu ver o que o Domingos falou aqui Falou bastante agora, né? Deixa eu ver aqui Mor no sítio Cristiano Magnelli Ah, eu vi O Domingos falou Márcio, tá tendo um evento aqui Expocrato Exposição Todo ano No mês De julho Vem pessoas de todos os lugares Bacana, hein, Domingos? Expocrato É, tem pessoas que traz Bois, galinhas Tudo que você imagina Tem de tudo Nesse evento Bacana? É legal isso aí Expocrato Vamos lá Então, vamos Agora eu vou pegar A espátula Pessoal, aqui Vou fazer um Um tomzinho Pra gente clarear, tá bom? Vamos jogar uma luzinha Mais clara Depois a gente Põe uma Uma Eu jogo um azulzinho No lado da sombra também Fica bonito, tá bom? Vamos lá Então aqui eu vou pegar Um Eu gosto de jogar um vermelho Eu vou pegar um pouquinho de Amarelo Nápolo E amarelo Pele Deixa eu ver se eu tenho aqui Vou pegar um pouquinho de Amarelo Nápolo Vou pegar um amarelo Nápolo Que é Mais clarinho, né? Vou fazer um tomzinho Mais de pele Um tomzinho bem mais claro Mais rosadinho, na verdade, né? Mais Vou jogar um azul Mais cinzentadinho Vamos lá Mais Nápoles Mais azul Vou jogar um pouquinho De verde aqui Fazer um tom bem Foi Tranquilo Então, nós vamos iluminar Agora fazer Parte mais clara, tá bom? Vamos Jogar a luz nos troncos Deixar ele um pouquinho Mais claro Quero ver se esse tom Não vai ficar muito Vou jogar até mais escuro, tá? Opa Deu uma engasgada aí, né? Um pouquinho de azul Primeiro eu vou fazer Um tom bem mais escuro Depois eu jogo Mais claro Vamos lá, pessoal Aqui eu vou jogar um tomzinho Mais escuro Vamos fazer Vou acrescentar um pouco Mais de azul Pincel mais Pincel mais Seco, né? Tá muito claro Vou escurecer mais, hein? Vou deixar umas mais claras E as outras mais escuras Elas vão estar mais assim Na sombra, né? Aqui nós vamos deixar aqui A árvore mais cascuda, né? Nós vamos fazer Questão aí da Da casca da árvore, né? Deixar ela mais escura Vou pegar um pouquinho mais de azul Nós vamos iluminar O tronco aí Deixar ele mais cascudo Eu misturo muito, pessoal Nos marrons, assim Eu misturo muito azul Para deixar mais frio, tá? A cor Eu gosto de usar muito azul Eu não deixo o marrom puro Principalmente Onde que é sombra Depois eu vejo só Onde que pega aquela Entrada de luz E joga uma luz mais quente Depois, né? Cristina Mignanelli Márcio Faço falta ver A paleta de cores Então, pessoal Eu tenho outra câmera Que eu poderia ligar Para vocês verem A paleta de cores Colocar num canto aqui Deixa eu Deixa eu arrumar aqui Vamos colocar aqui Só um minutinho, tá? Eu vou ajeitar aqui Deixa eu colocar a câmera aqui Eu vou ajeitar Essa paleta de cores aqui Vou pegar aqui Vou virar aqui Vou puxar aqui Minha gambiarra aqui Tem uma gambiarra aqui E funciona, tá? Só vou Deixa eu ver se vai aparecer Bem aqui, tá? Só que ela vai ficar Um pouco na frente ali Vamos ligar aqui Agora eu vou habilitar a câmera Aqui Vou habilitar aqui Vou habilitar aqui, pessoal Vou vir ela para cima Tá ligado aqui Olha a bagunça, pessoal Deixa eu ajudar Nossa, que estranho Para a câmera Deixa eu ver aqui Dá um zoom Olha o meu pé lá Olha a minha meia lá Vou desabilitar Vou ter que aproximar mais ela Vou aproximar mais da Aqui Não sei se Só um minutinho, tá, pessoal? Deixa eu ver se eu consigo aqui Vai ficar muito longe aqui Vai ficar melhor, né? Para vocês verem Olha a minha meia lá Deixa eu ajeitar aqui Vou ter que colocar Assim E vocês vão ver A mistura de cores aqui Deixa eu ver Porque essa Essa câmera Ela está com um probleminha aqui Deixa eu ver aqui Paleta de cores Essa aqui Não sei por que está dando Esse Troviscado Deixa eu ver Deixa eu ver aqui, pessoal Nossa, está meio Ela está choviscando Alguma configuração ali Pessoal, eu vou deixar aqui Por enquanto Porque eu tenho que Configurar isso aqui, tá? Agora não vai dar tempo Mas depois eu Na outra aula Eu vou deixar configurado aqui Eu vou mostrar para vocês Aqui, tá bom? Aqui, ó Aqui eu peguei Cadê? Ó, peguei Esse vermelho Um pouquinho de amarelo No Nápoles E azul, tá bom? Então eu fiz esse tom Mais acinzentadinho aqui Aí eu Vou clarear Um lado lá da tela, tá? Mas na próxima tela Eu vou deixar configurado, tá bom? Eu vou deixar para vocês Lá a paleta de cores Vai ficar melhor É É que na verdade Essa tela aqui é muito grande, pessoal E não tem meio espaço Para mim colocar a câmera ali, entendeu? É uma tela grande Então Às vezes não tem como Posicionar aqui Quando é uma tela pequena Então eu coloco a câmera em cima Aí eu fico do lado, né? No caso aqui A tela é meio grande Então Na verdade Isso aqui é uma encomenda, tá? É o objetivo dela Assim Não era fazer Aulas, né? Mas eu aproveitei Já que eu estou pintando Então Aí eu vou fazer umas aulas Para vocês aqui Mas o correto seria Para vocês aprenderem mesmo Assim Para a gente fazer aula aqui no canal O correto é umas telas pequenas Porque aí eu Eu filmo em cima da tela, tá bom? Mas aí depois A gente vai ter mais aulas, tá bom, pessoal? Aí vai ter mais aulas ali É É que aqui é bem apertado Aqui eu estou dentro do ateliê Está bem apertado aqui Então O certo A câmera teria que estar de lado Não tem o espaço Para eu colocar ela aqui Tá bom? É Lady Soares Boa noite Estou assistindo Obrigado Obrigado, obrigado Cristiano Pode ser no próximo vídeo Tentando ajudar A partir da perspectiva Do Telespectador Ah, entendi Entendi É que Essa tela aqui é muito grande Viu Cristiano Então aqui ela Trabalhar aqui Então Mas nas telas pequenas Geralmente eu foco a paleta Eu já mostro a mistura de cores Eu mostro a mistura de cores E mostro a tela também Tá? Olá Boa noite, professor É o Genival de Penedo Obrigado, Genival Seja bem-vindo Então vamos lá, pessoal Vamos continuar aqui Tá? Olha aí Eu vou posicionar aqui do lado Acho que aqui dá para vocês verem melhor, né? Olha aí Vou jogar um tom mais marronzinho Mais escuro, pessoal É aqui, ó Aqui está Mais sombra, né? Geralmente eu gosto de deixar bem escuro aqui Tá? Aí depois eu acrescento mais azul ali Então vamos lá, pessoal É que a tela é muito grande, pessoal Então essa tela aqui Ela é ruim para você ajustar, né? Olha aí Então vamos lá Então aqui eu joguei um pouquinho de azul, pessoal Deixei mais azuladinho aqui, tá? Alguma parte Então vou deixando mais assim raspada, né? Uma cor mais Aí vamos lá E a mesma coisa também, ó Um pouquinho mais de azul Nós vamos Fazer aqui uma luzinha bem de leve, tá, gente? Isso aí Vamos clareando aí Vamos jogando um tom aqui De luz, né? E também Na parte de cima Só do lado esquerdo ali Tá bom? Só de um lado ali Que é o lado que vai Vai ter a incidência de luz ali Onde está vindo o sol, né? A claridade Vamos lá E também, ó Alinhando esse lado Bem de leve, tá, pessoal? Tá bom Vamos pôr mais um pouquinho De Já mais azuladinho Vamos marcar essa parte De sombra De luz, né? Quer dizer, desculpa Polei sombra aqui Então vamos lá Vamos trabalhar aqui, ó Aqui também Mesma coisa Montar aqui os Os galhos, né? Troncos A gente vai clareando O Domingos falou Domingos Então, professor Por que tu não se organiza Para um ano Tu vir expor seus quadros Tem pessoas de todo canto Legal, né, Domingos? Dá para ver, sim Fazer uma exposição aí, né? Bacana mesmo Vamos ver aí, né? Se organizar aí Quando tiver, né? Aí você me avisa aí Com antecedência, né? Isto aqui também Jogar um tomzinho Mais claro aqui Os galhos aparecendo Mais profundo, ó Aqui a gente só faz Uns isquinhos mais claros Assim, para Ó Nós vamos montando os galhos, né? Guida Benedetti Está um show Obrigado, Guida Está ficando bonito, né? Vamos lá E também, pessoal Vamos jogar aqui, ó Imã Vai ficar bonito, viu? Depois de Opa Fica forte, hein? Você dá uma pinceladinha ali Já fica forte Um pouquinho mais de azul cobalto Pegar um azulzinho cobalto aqui, ó Bem pouquinho, né, pessoal? Ó Bem de levezinho no canto aqui, ó Só um pouquinho Às vezes fica forte, né? Misturar um pouco mais aqui Na verdade A posição aqui correta É desse lado aqui, ó Eu tenho que estar Desse lado trabalhando aqui Mas aí, ó Aqui já tem a mesa, entendeu, pessoal? E fica apertado A posição, ó Mas essa seria a posição Eu fico meio na frente aqui, ó Tela muito grande É mais complicado Para fazer assim Na live, né? Ó Nós vamos aí Vamos trabalhando Aqui Também, ó Jogar um pouquinho mais de Ficar mais azulzinho na sombra, ó Dá um contorno assim Fica bonito Ele dá mais volume Joga um azulzinho Bem na sombra aqui Domingo, sabe? Sim, todos os anos Mês de julho São apenas dez Parece de exposição Dez dias, nossa Ou onze Bastante dias, hein? Bacana, hein, Domingo? Vamos lá Também Também Bom A gente já deu aqui Mais ou menos um formato, né? Nós vamos começar agora Detalhar mais, né? Vamos jogar um pouquinho mais de luz Tá bom? Jogar um tonzinho um pouquinho mais claro Deixa eu ver aqui Pegar esse óxido de cromo Pegar o óxido de cromo aqui Com azul Um pouquinho de ócreo Vamos lá, pessoal? Então vamos clarear Nós vamos jogar por cima do tronco Tinta mais grossa, né? Vamos jogar o tronco pra baixo Vou colocar mais um pouquinho De tinta aqui Vou pôr lá mais um pouquinho De cobalto Cobalto Azul cobalto Vou pôr um verdinho mais claro Eu usei o óxido de cromo verde Óxido de cromo verde O que tem aqui é ele? Né? Vamos lá Eu vou jogar por cima Desse tronco aqui, ó Também, ó Por cima, né? Vamos clarear Opa Um pouquinho mais de azul Né? Por trás aqui também Do tronco, né? Por cima Vou jogar aqui E aí nós vamos clareando Né, pessoal? Devagarzinho Com bastante cuidado Pra não clarear demais também E agora aqui também É a mesma coisa Eu vou abaixar aqui, tá, gente? Vem clarear aqui Opa Muito azulado Vou acrescentar um pouquinho mais de De verde Vamos deixar um tom mais escuro um pouco Não muito azulado, tá? Eu vou abaixar aqui Pra mim ficar na frente Nós vamos clareando bem devagar, tá? Vamos jogar mais uma luz Jogar uma tinta mais grossa, tá? Eu uso uma tinta mais espessa Então vamos lá E aqui por cima Também, ó Pelo meio, assim, ó Se tivesse mais no fundo, né? Mais verdinho aqui Por cima a gente joga um Mais claro E aí nós vamos Jogando mais luzes, né? Vamos iluminando mais essa parte Opa E Nós vamos pincelar por cima Fazer umas folhinhas mais soltas, né? Detalhada Pegar um pouco mais do verde Vamos jogar aqui por cima Também 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 Aqui por trás também, ó Por trás Por trás Aqui também Nesse pedaço Mas devagarzinho Nós vamos clareando, né, pessoal? Vamos jogar um pouco aqui também Mais claro Aqui por cima E aí Mais ou menos isso aí Depois nós vamos trabalhar agora Jogar um tom mais claro ainda Então vamos lá, pessoal Tomar uma água Muito quente Muito Muito frio, né? Tá aqui Hoje Hoje tá bastante frio Vamos lá, pessoal Paisagem bem demorada, né? Isso aqui dá um trabalhinho Mas vai ficar bonito Bem trabalhado Depois tem tudo aquele Plano ali Um minutinho, tá, pessoal? Tô dando uma estudada aqui E ver o que eu vou fazer aqui Isso aí Vou pegar uma luz Gladear esses troncos Bom Vou fazer um tom mais clarinho Agora Eu vou dar uma luz Naqueles troncos ali Vai ficar bonito, hein? Vou pegar esse pincelzinho Leque aqui Esse aqui é legal pra trabalhar Gosto dele Então vamos lá Jogar uma luz Por cima Então aqui é uma luz Nós vamos jogar uma Criar uma entrada de luz Aqui, tá, pessoal? Fica bacana aí Isso aí é que deixa a pintura bonita Opa Também, ó Vamos começar Iluminar, tá, bom? A pintura mais iluminada Tô usando o pincel leque Aqui mesmo, viu, pessoal? Tô usando o pincel leque aqui mesmo, viu, pessoal? Nessa parte Vou centralizar uma luz Deixa eu ver quem tá aqui Anastasio631 Boa noite Valeu, meu amigo Gil de BH Obrigado, Gil Olha, isso tá acabando Meu Meu Vou encerrar aqui no TikTok Tá acabando a bateria Do meu aparelho aqui A gente que encerra a live aqui Deixa eu ver aqui Deixa eu ver Deixa eu ver Aqui Vou encerrar a live aqui no TikTok, tá, pessoal? Depois entra aí no canal do YouTube Vou encerrar aqui Acabando a bateria do meu celular Eu vou ficar no Instagram aqui No YouTube Deixa eu ver aqui A Guida Benedetti Gosto de ver sua paciência Tudo com muito carinho Seus trabalhos me encantam Obrigado, Guida Então é isso aí, pessoal Agora nós vamos começar A jogar um tom mais claro aqui Nós vamos jogar luz agora Deixar mais iluminado Agora eu vou usar um verde aqui Inglês claro Tá bom, pessoal? Vamos pegar aqui um tom de verde Inglês claro Vamos pegar aqui Vamos pegar aqui Eu gosto de usar o verde inglês claro Para iluminar, tá, pessoal? Jogar uma luz aí Eu gosto Vou acrescentar aqui um Vou deixar ele mais quente Que fala, né? Eu falo mais quente Para isso Eu uso um pouquinho de laranja Um tom mais avermelhadinho Tá bonito Tá bom? Eu vou jogar um pouquinho de laranja Vamos lá, pessoal Vamos lá, pessoal Vamos mais alaranjadinho Isso aí Só um pouquinho, viu? O laranja é forte Eu vou trabalhar com esse leque aqui Vamos ver aqui como é que vai ficar Vamos lá, pessoal Então agora eu vou jogar uma luz mais intensa Opa Muito laranja, hein? Vou ver aqui Às vezes você coloca a tinta ali É uma coisa Na hora que você leva na tela É outra Vou deixar mais iluminado Eu quero bastante luz, tá, pessoal? Isto E mesmo Vou colocar um pouquinho de água de grês Vou colocar por cima aqui um pouquinho Vou deixar essa parte bem iluminada Vamos ver aqui Valiar mais por cima, né? Vamos lá Vamos lá Vou deixar nas pontas aqui também, ó Se tivesse uma luz entrando por trás ali Vou pegar esse mesmo tom Vou trabalhar nessa parte de cima aqui, ó Aqui tá bastante tinta, né? Carreguei o pincel bem Bem, cai por cima, assim, ó Vou deixar bem iluminado, tá bom? Vamos ver Irene Evangelista Boa noite, professor Só agora eu consegui chegar Mas vou ver no YouTube Mas está lindo Parabéns Você é fantástico Obrigado Elza Souza Boa noite, professor Boa noite, Elza Vamos lá continuar Vou clarear aqui também Vamos lá Deixar tudo mais claro aqui Depois a gente vai Com o pincel Depois vamos Dar umas pinceladinhas Deixar mais umas folhinhas Trabalhadas, né? Bem Por cima Clarear aqui também Cadê meu ajudante? Está aí Meu ajudante está aí ainda? Está firme, hein? Também Vamos clarear aqui Clarear aqui também Jogar um pouquinho de azul Aqui nós vamos jogar um pouquinho De tom também, né? Por cima Aí os troncos ficam mais por baixo Vem Laranja Vamos lá, gente Trabalhar Muito serviço aqui ainda, hein? Tudo aqui bem trabalhado, né? Fica bonito depois de pronta Bem Vamos Carregar mais o pincel Nas pontas, ó É mais claro, né? Olha lá As entradas de luz, né? Isso aqui deixou bonito Atrás Um pouquinho mais escuro Vou aproveitar esse tom mais claro aqui Já vou Jogar aqui em cima também, ó Eu vou Marcando a luz aqui Pegando por cima, pessoal E vamos Tirar mais Luminada, né? Também que tem bastante luz, ó Já vou aproveitando aqui, né? Já Fazer esse matinho aqui por cima Também, ó Mais escurinho Porque tá na sombra, né? Então aqui eu pego E logo mais azul No verde inglês, ó Mais azuladinho Mais frio, né? Então Aqui mais escurinho Tá na sombra E a luz intensa mesmo É Vai ser Mais a parte De cima ali, né? Então aqui já deu uma Uma Tanto aí Iluminado, né? Ficou iluminado Agora eu vou começar a clarear aqui Vamos trabalhar aqui nesse Um pouquinho de amarelo-nápolis Nessa parte ali Do fundo, né? Vou colocar aqui Amarelo-nápolis Vamos colocar um pouquinho De amarelo-nápolis aqui Né? Mais de azul Um pouco de branco Um pouquinho de branco Fazer bastante tinta ali Pra iluminar ali Aqui eu carrego bastante a tinta, tá, pessoal? Onde quer luz, assim Eu uso muita tinta Pra conseguir o efeito que eu quero ali De iluminado, né? Primeira coisa Eu vou pegar esse tom E vou testar Eu vou levar lá E vou testar Pra ver se é esse tom Nós vamos Aqui, ó Vamos ver Vamos ver se não vai ficar muito amarelado, né? De repente Esse aqui tem que estar aqui Então aqui eu vou jogar aqui Vou usar uma luz mais intensa, tá? E bastante tinta Eu carrego bastante, viu, pessoal? Uso o pincel bem carregado É Que eu tenho que iluminar bem Pra mim conseguir esse efeito aqui Ser bem claro Olha a linha mais clara por cima aqui, ó Só nessa parte mais clara Uma luz mais do Intensa aqui, né? Também Né? Vou deixar bem claro aqui, ó Então aqui eu consigo Obter essa luminosidade Aí deixa eu ver esse tom aqui Aqui é muito claro Vou pegar aqui um pouco mais azuladinho Misturar aqui Vamos ver aqui Eu vou jogar uma luz também aqui por cima Vamos lá Normalmente aqui na parte de baixo Vou clarear um pouquinho mais, tá? Também nessa parte de baixo aqui Por cima Também vai ter uma luz Mais azuladinho Misturar aqui Vamos jogar aqui Esse tom aqui Viu? Amareladinho um pouco Não muito azulado, né? Deixar mais quente aqui Um pouquinho mais de branco De amarelinho Então vamos lá E agora aqui nós vamos Opa Mais amareladinho Vou pôr aqui primeiro Também Misturar um pouquinho mais de azul Vamos lá Bem, ó Nessa parte de baixo aqui Ele tem que ser um pouquinho mais quente, né? Que eu falo Deixa o tom um pouquinho mais quente Pra ficar mais próximo A gente aproximar mais, né? Quando a gente quer aproximar uma cor A gente deixa ela mais quente Só que é uma cor mais neutra Pode ver que é mais acinzentada, né? Bem Baixo assim, ó Por cima, né? Bem Eu vou dar uma sujadinha no tronco Depois nós vamos Limpar o tronco, né? Bem Vou montar aqui A graminha, né? É isso aí Vou pegar aqui por trás Um pouquinho Bem de leve, né? Agora vamos Trabalhar nessa parte aqui, ó Vamos lá Vamos lá Vamos ver aqui Pincelzinho bem comum É o da Condor Deixa eu ver aqui A referência dele Ele é bem bom pra trabalhar Esse pincel, viu, Elsa? O nome dele eu acho que é o 6 436 É o Condor 436 Tá acabando a bateria aqui Do celular, do Instagram Já encerrou Tem que ligar aqui, pô Deixa eu ligar o O aparelho, pessoal Que tá acabando a bateria Da live ali Não sei se ele já encerrou Encerrou A gente abre de novo, né? Não tem problema Vou colocar uma tomadinha aqui Vamos colocar aqui Um minuto Não tem nenhum T aí, não, né, pô? Vamos ver Tinha caído a live Aí Vamos ao vivo novamente Ó, pô Mas não cabe Eu tenho que ligar aqui, ó Não tem extensão Tinha que ter um T pra mim Colocar aqui E ligar os dois aqui Deixa eu ver aqui Como é que tá a bateria aqui Tá bom Vamos lá Vamos isso aí, pessoal Vamos continuar aqui Vamos continuar com a nossa Um T que eu ligo Ah, sim Vou ver aqui onde que eu tava Aqui Eu me perdi onde que eu tava Aqui Aqui Então, por enquanto Eu joguei esse tom aqui Depois eu vou jogar um mais claro Tá, pessoal? Depois nós vamos clareando Vamos clarear mais ainda Mas já deu uma Aproximou mais, né? A pintura ali Então agora nós vamos trabalhar nessa vegetação aqui Tem essa aqui pra trabalhar também Né? Bastante coisinha aqui Eu vou colocar Aproveitar essa tinta da paleta aqui Que eu já tenho Aí eu vou trabalhar nela, né? Deixa eu ver quem tá aqui O Branca Santos Boa noite, professor Você enverniza suas telas? Geralmente eu não costumo envernizar, não, pessoal Eu não costumo envernizar, não, tá? Mas se tiver alguma dúvida sobre verniz Só perguntar aí Norival Carvalho Boa noite, professor Muito vento aí no Paraná Vento bastante, hein? José Elias Boa noite, professor Lindo, trabalho E adoro paisagem E natureza morta Obrigado, José Elias Então é isso aí Né? Vou colocar aqui agora Que eu vou trabalhar naquela parte Deixa eu tomar um gole Dá um cafezinho pra nós aí, por favor Tomar um cafezinho aqui, né? Vamos trabalhar na outra parte agora Ali da paisagem, né? Eu vou Só um minutinho, pessoal Eu vou pegar um Um T Eu vou ligar ali Eu vou conectar o Quero conectar o outro telefone Ali No TikTok Tá bom? Só um minutinho Já volto Tá certo? Então, meu cara Vou ligar um T ali, pessoal Então vou ligar mais um Só um minutinho Com o Cristo Com o Cristo É muito pronto E O que vai funcionar? Para proxa, né? Sabe assim? Cadê? Tá certo Não, não tem Gostei Um Can Vou ligar Nmen Não tem Não tem Não tem 機 É Se E aqui de novo. É isso aí. A gente vai trabalhar na outra parte. E não despeca nada. Só um minutinho, pessoal. E aí 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 José Elias Boa noite, professor. Lindo trabalho. Adoro paisagem. Pessoal, só fui pegar uma fruta para mim comer aqui que eu nem jantei ainda. Estou com fome. Vamos continuar aqui. E aí Obrigado. 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 Obrigado, Domingos. Domingos sabe, eu tenho um cavalete que é muito ruim. Fica se mexendo enquanto pinta. Isso atrapalha. Isso é verdade, hein, Domingos? Já gelado o café, né, velho? Vamos lá. Vamos continuar lá com a nossa pintura, pessoal? Vamos aqui. Vou jogar um pouco mais claro E nós vamos detalhando Isso aí É isso aí Vai ficar bonito pessoal, vai ficar bonito Bem grande essa paisagem, muito detalhe Demora mesmo Bom, se eu fosse pegar assim Para pintar, vai rápido Mas é que eu vou fazendo aos pouquinhos Cada dia eu faço um pouquinho Sem pressa Um pouquinho todo dia Uma hora fica pronto, tem que terminar Né pai Uma hora tem que ficar pronta A pintura Detalhe De verde inglês Um pouquinho mais de azul aqui Mais azuladinho Lá Também Agora eu jogo mais um pouquinho de azul Deixo mais azuladinho ali Eu vou Descendo aqui Eu deixo mais escuro esse lado aqui Né pessoal Porque aqui pega mais sombra Nós vamos pincelando por cima Deixar mais batidinho assim Nós vamos detalhando Vou montar os galhos aqui no fundo Agora nós vamos detalhar Isso aí Bom, agora vamos marcar uns galhos Depois a gente vem detalhando Então é isso aí pessoal Vamos lá Eu vou pegar um pouquinho de Marronzinho Misturar aqui Eu vou pegar um pouquinho de azul Eu vou pegar um pouquinho de azul Eu vou pegar um pouquinho de azul Galhos né Mais clarinho Galhos né Mais clarinho Aqui a gente vai marcando os galhos Gente Vamos marcar os galhos aqui Nós vamos Eles Opa E E Eu vou pegar um pouquinho de azul Bom Mais ou menos Nós marcamos os galhos né Depois nós vamos jogar Uma claridade maior Uns detalhezinhos assim Mas a princípio é isso aí Tá bom Deixa eu ver quem tá aqui Domingo e salve Eu tenho um cavalete Tal tal Já li né Queria ver o efeito da água Muito massa Vai ficar bacana depois a água Tá belíssimo A luz desse barranco Está um espetáculo Tá bonito né Fátima Então vamos lá Agora gente Nós temos que trabalhar aqui Nesse Esse primeiro plano aqui Então eu vou Não precisa não Pode deixar lá Não atrapalha não Então vamos pegar um tom mais escuro Laranja Azul Com laranja Vou pegar esse banquinho Para me escorar aqui Vai ficar bonito pessoal Depois de pronto Vai ficar bonito Só me apoiar aqui Agora vamos trabalhar aqui Depois tem um barranco ali também Oi Não dá para virar não Mas não dá Ele está apoiado lá É pesado Olha o tamanho de escuadra Não tem como Tem um Não dá para virar ali mais Muito grande Ele está apoiado lá Olha lá por trás Para o senhor ver como que está Dá uma olhada ali pelo lado Puxa a cadeira E olha para o senhor ver Vamos lá Vou fazer um fundo escuro aqui Pessoal Aqui vai ser uma Uma graminha Depois nós vamos jogar um tom mais claro Por cima Vamos montar essa parte aqui Mais escura Depois a gente vai Não dá né É Primeiro nós vamos Passar um fundo mais escuro Aqui Depois Pés 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 Vamos montar aqui Também tem um fundo escuro Também tem um fundo escuro Bem mais claro Matinho do fundo Nós vamos jogar só uma luz por cima Aqui é o fundo Agora eu vou fazer um Tom mais claro De verde Nós vamos lá trabalhando Nessa Nesse fundo aí Primeiro eu vou pegar um verde inglês Vou jogar um pouco de azul Um pouco da sujeira dos marrons Que tem aqui na paleta Nesse tom nós vamos Clarear Vamos clarear aqui Então do 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 Desse gramadinho aqui Em volta aqui do Da estrada né Eu vou Primeiro jogar um Escurinho Nós vamos clareando né Deixar mais escurinho Primeiro assim Nós vamos trabalhando Mais de azul Também não vai ficar nada pronto Depois nós temos que mexer na estrada Aí na hora que mexer na estrada Vai dar uma borradinha né Aqui né Então só pra dar uma Formato aqui Beleza Agora eu vou pegar um Pincel maior tá Vamos trabalhar nesse Esse primeiro plano ali Nesse É um bambu tá bom Vamos trabalhar nesse bambu ali Deixa eu ver aqui Como é que vai ficar aqui Vou arrumar meu celular aqui Vou colocar aqui Pra vocês verem certinho Vou pôr aqui Pra vocês verem Vou tirar isso aqui Daqui Tá bem na frente né Vou arrumar isso aqui E Tirar daqui Fica melhor pra visualizar Agora nós vamos mexer aqui nesse bambu aqui Vamos trabalhar no bambu Deixa eu virar mais aqui também No Instagram Hoje é tarde Que o Domingos falou Fui na casa Da catequista Comi bolo de cenoura Com café Café e leite Que bom Muito bom né Domingos Nossa Isso aí é coisa boa Bolinho caseiro Assim é bom Tá bom Vamos lá Tá bom Vou jogar um pouquinho mais do vermelho né Trabalhar nesse bambu Foi um bambuzal ali Vamos mexer num bambu Trabalhar Um pouquinho de água Vamos lá Ver o ver de ver se Que hora que são Olha O computador tem Já vai dar 10 horas É 8 Vai dar 9 Vai dar 10 Aqui nosso horário Já é 10 horas É A hora passa rapidão Eu vou pegar uma tinta escura Bem diluída E vou fazer um fundo Nossa Dá um brilho Dá nada aqui Pega a sombra né Bambuzinho Esse aqui pra ele sobressair Mais sobressair Vai ligou ela? Não Não Tô brincando Ela liga sozinha Ela liga pra fazer a limpeza E desliga Ela liga Faz uma limpeza E desliga Vou pegar aqui E escurecer mais aqui Na opção de transmissão ao vivo Mas tem que habilitar Mas tem que habilitar Se o senhor nunca fez Não aparece lá Tem que nessa configuração Tem que pedir pro Google liberar O YouTube liberar É Vou jogar um verdinho aqui pessoal Fazer Graminha né Vamos montar uma graminha Nós vamos começar A clarear ali Vai tá querendo fazer live Tá Sim E aqui nós vamos clareando Montando aqui a parte da grama né Depois ali vai ser um pouquinho mais escuro Também Aqui também por trás né Vou jogar um pouquinho mais aqui Aí vai ter uma sombra Agora eu vou pegar um verdinho aqui Esse verdinho nós vamos por cima aqui E vamos clarear agora Aqui ó Em cima Agora eu vou pegar um pouquinho mais escuro Agora eu vou pegar um pouquinho mais escuro Eu vou pegar um pouquinho Pronto checkout Agora eu vou pegar um pouquinho mais powers Eu vou pegar um pouquinho mais escuro Que 신ou Aguantiar Então eu vou pegar um pouquinho mais Aqui Agora Eu vou pegarour Entendi Eu vou fazer um Para um tonzinho mais claro Para me clarear Dar uma luz ali por cima nas pontas Vou pegar um pouquinho de branco Um pouquinho de branco De branco Vou pegar Uma espátula Vou pegar um pouquinho de verde inglês aqui Um pouquinho de branco Vamos clarear Aqui por cima Vamos jogar bastante luz Aqui por cima nas pontas Nós vamos clareando Ah, vai bastante Vai muitas Eu já peguei Essa é a quarta aula Quarta live É Eu não tenho pressa não Fazendo devagarzinho Nós vamos Variando nas pontas É bastante Aqui por cima Bem nas pontas Nós vamos jogar Agora um tom mais escurinho Mais azul aqui Dá para fazer assim Agora eu comecei já Vamos lá Vamos lá Vamos lá A nossa pintura Continuar Né pessoal Um 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 Pegar um pouquinho mais Aqui Sim 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 E aqui nós vamos jogando mais clarinho aqui pessoal Em cima Né Deixar um pouquinho mais azuladinho Agora mais frio aqui por baixo né Lá em cima mais amareladinho Por baixo nós jogamos um tom mais frio Ele está mais na sombra Balançou o chão Sentiu? Eu senti Balançou Parece que é estranho né É Eu acho que é o movimento que eu estou fazendo aqui É Deu uma impressão Falei a doida Aí aqui nós vamos jogando por baixo também Aqui Mas é antigo aqui lá não é É Não vi falar nada Deve ser antigo É aqui por baixo pessoal Vamos jogar um tom mais escuro Né E por cima mais claro Nós marcamos todo Nós vamos pegar esse tom aqui ó Vamos jogar um pouquinho no meio aqui Vamos mesclar aqui Aproveitar e Passar aqui no barranco né Dar uma luz por baixo Um Oi Sim Depende 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 Então é isso aí pessoal Deixa eu ver aqui quem está aqui O Fátima Carreira Estabilita a luz desse barranco Está um espetáculo Obrigado Ah Aqui eu já ouvi Já li né Domingos Já respondi também Então é isso aí pessoal Vamos trabalhando aí na nossa pintura Agora vai ter esse primeiro plano aqui Escurecer Tem o barranco também Eu vou pegar um Um tom mais escuro Eu vou trabalhar nesse primeiro plano agora Eu vou dar uma Pelo menos dar um formato ali né pessoal Deixar meio Um formato ali Depois a gente vem só Então vamos lá Vou pegar esse azul aqui Um pouquinho de verde A ver se Pegar uma tinta mais diluída Então vou passar um fundo aqui Vou pegar esse fio daqui Agora vamos trabalhar nessa parte aqui Dá para ver aí né pessoal Lá também Então vamos lá Nós vamos escurecer essa parte de baixo aqui Vamos deixar bem escuro No primeiro plano né Vamos lá E depois vamos trabalhar por cima Azuladinho Bem escuro pessoal Para nós Só vim clareando Tá Jogando luz Pode desligar essa máquina para mim Tem aquele Tem um botão azulzinho Segura ele apertado e solta um pouquinho Segura ele por um segundo e solta Hum Tem que trocar aqui Vou pegar aqui Vou pegar essa cor aqui gente Aí Isso aí Hum Pegar um Esse aqui Vou colocar aqui pessoal E Só virar aqui Dá para ver bem né Então é isso aí Vamos continuar então com a nossa pintura Vou pegar um pouquinho mais de escuro aqui Eu usei um preto Escurecer ali Uso ele com azul Com um pouquinho de verde Tá Não uso ele puro Geralmente eu não gosto de usar muito não Eu uso bem pouco Nesse caso aqui Eu já estava mais perto aqui Eu peguei para escurecer o plano ali Primeiro plano Vamos misturar com azul Com um pouco de vermelho Um pouco de verde Ver se Aí nós vamos fazer um fundo bem escuro Aqui vai ter que ser muito escuro mesmo E nós vamos pincelar Depois assim Vou fazer um pouquinho aqui E a gente vai Só vir trabalhando nos detalhes Muito grande a tela Vamos lá Vamos trabalhar aqui também Vamos aproveitar por cima Vamos aqui embaixo Mais de laranja Vou jogar um pouquinho de laranja aqui Dá uma queimada na cor Eu já uso um pouco desse escuro Vou mesclando aqui Vamos jogar um tom mais claro aqui Correcer um pouco Vou pegar um pouquinho de mais escuro Vou passar aqui Correcendo Quando nós vamos clarear Vamos lá Eu vou pincelar tudo assim Opa Vou selar tudo Vou selar toda essa parte escura aqui Agora nós vamos pegar um tom bem escuro Tá gente Fazer um tomzinho bem escuro Pra gente Vou pegar um violeta Acho que o violeta vai ficar bonito Vou pegar o violeta O violeta permanente Cadê o violeta permanente? Tá aqui Ele põe Ele tá aqui Pegar um pouquinho do violeta permanente Tá? Vamos lá Tem que tá ali Márcio Que tal um dia fazer uma live Com a natureza Acolhida Com laranja descascada Uvas e outras frutas Bacana Dá pra fazer assim Tem que fazer uma natureza morta Uma hora aí Fazer umas lives de natureza morta José Ianes Seabra Boa noite professor Tá incrível Muito linda essa paisagem Vai ficar bem bonita Ainda tem bastante coisa Vai dar muita live Essa paisagem aqui Estamos na quarta live E vai dar muita live Ainda até terminar ela Vou pegar um pouquinho do violeta Vou fazer um Um verde aqui Meio frio Puxado pro violeta Vamos ver aqui Vou misturar o violeta com o verde Vamos ver o que eu vou obter Um verde bonito Um pouco de verde inglês Esclareou demais Verde BC Violeta Do menos esse aqui Ok Tranquilo Agora vou pegar esse tom aqui E vou clarear Tá Começar da luz aqui Isso aí Estão mais puxado pro violeta Eu fiz esse tom Meu com violeta Tá pessoal Joguei um pouco de violeta Violeta foi Verde BC Verde inglês claro Azul cobalto Peguei tudo Que tinha na paleta Fiz uma mistura Depois nós vamos Clarear Bem escuro Vamos clareando Né Diver de BC Tentar mais um pouquinho Vamos misturar ali Melhor ainda Mais um pouquinho De verde Vamos lá pessoal Continuar Nossa pintura Vamos lá pessoal Vamos lá pessoal Pega até um brilho Né pessoal Fica ruim pra visualizar Aqui Vamos lá pessoal Vamos lá. Opa. Bem mais escuro. Vamos pegar esse tom aqui, vou jogar por baixo. Na sombra. Um pouquinho. Vamos jogar um pouquinho desse tom, vamos mesclando. Vamos jogar um pouco mais de tom mais violeta aqui por baixo. Basicamente isso aí, né gente? Bem escuro. Às vezes quase não aparece aqui o tom aqui, porque é bem escuro, está na sombra. Mas já está de perto, dá para visualizar bem aqui. Vamos clarear o barranco, né? Vamos fazer um fundo nesse barranco. Para isso eu vou pegar um pouquinho de vermelho aqui, vou misturar aqui. Esse aqui é o pé do barranco. Vamos lá. Vamos fazer um... Curo aqui para o barranco. Também vou deixar mais escuro. Depois nós vamos jogar uma luz lá então. Vou pegar esse tom aqui, vou jogar aqui por baixo também, ó. Vou ver se que a graça ele cai aqui. Vamos escurecer aqui. E... E... Estamos trabalhando na estrada agora, né? Vamos lá. Vamos dar uma trabalhada aqui nessa parte da estrada, tá pessoal? Vamos lá. Sentar aqui um pouquinho. A live ficou grande, né gente? Vamos lá. Também, ó. Dá uma sujadinha aqui, gente. Tá. Dá uma... Curecidinha. Ó. Tá. Amém. Aí... E aí E aí Vou pegar um tomzinho mais claro agora Amarelo e Nápoles Vamos marcar uma luzinha lá no Uma entrada de luz lá no barranco Lá no fundo, né? Aqui, ó Vou pegar aqui uma Mais azul Vou pegar aqui uma luz lá no barranco 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 Marcando as luzes aqui, né, pessoal? Fazer umas entradas de luz. Vou pegar um pouquinho do verde mais clarinho. Nós vamos pegar aqui, ó. Aqui. Vai ter uma... Uma luz ao fundo, né? Nós vamos marcando essa luz aqui, ó. Vou acrescentar um pouquinho mais de branco. Vamos pegar aqui, ó. Uma entrada de luz, né? Tendo uma luz mais intensa na ponta. Depois nós vamos pegar esse mesmo tom, mais amareladinho. Vamos fazer... Opa! Responde de novo. Bota a mão aqui. Vamos lá. Vamos lá. Também, ó. Vamos marcando essas luzes, né? Uma entrada de luz, assim. Nós vamos... Vamos pegar depois um pouquinho mais desse tom mais alaranjadinho, que é o branco com laranja. É, um pouquinho de óxido também, posso... Podemos pôr. Vamos... Mais um pouquinho... Mas nós vamos pôr as entradas de luz, né, pessoal? Tem que vai deixar a pintura bonita, agora. Enquanto eu vou só marcando aqui elas... Vamos trabalhar depois aqui... Né? Vamos trabalhar nessa luz aí. Mas por enquanto é isso aí. Agora eu vou pegar um pouquinho de... Esse tomzinho meio de... Marronzinho aqui. Um pouquinho de vermelho. Vamos trabalhar na parte do... Fica um pouquinho de rolo. Por aqui. Na parte do barranco, tá, pessoal? Vamos aí trabalhar na... Opa! Parte do barranco. Aqui tá bem até... Pega brilho, né? Deixa eu ver aqui... Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto